E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Rafael foi conversar com Fábio sobre ele estar falando coisa e ele ser uma âncora. E ele ainda diz, você vai afundar todos que estão com você, de tudo que você já falou. Fábio não entende a justificativa de Rafael por ter falado isso. Um exílio, Solange e Jaciara discute, porque Jaciara falou, viu, eu já sabia disso. E Solange falou, eu sempre tentei te avisar sobre o Fábio, mas você nunca me ouviu. Aí ela falou, ele é meu amigo, você acha que eu vou acreditar em tudo que você vai me dizer se ele é meu amigo? E aí pessoal, o que é que vocês acham disso? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!